Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo que isso ajuda muito o canal. Então, esplodeu de like, esplodeu de like, esplodeu de like, esplodeu de like. Esplodeu de like. Então, bora lá. Pedro, let's play. Ok. Então, vamos lá pra mais um vídeo de jailbreak. Não sei se vocês estão percebendo, mas tá chovendo. Tomara que não fique muito ruim. Então, vamos lá. E hoje a gente vai ser o prisioneiro. A gente vai fugir da cadeia. Tá, pega a chuva, tá forte. Ó, lanche. Já vou pegar o lanche. Ah, não dá. Não tem lanche aqui. Então, vamos lá. Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. A gente vai ser ágil agora. A gente vai escapar da policia. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Vai. Vai, 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 vai. Será que eu vou por aqui? Não. Vou por aonde? Ah, mas eu quero muito. É, o keycard. O cara deu o keycard. Por favor, deixa eu entrar. Não, não. Por favor. Por favor. Ah, não. O que que é isso? Ele é prisioneiro. Eu quero entrar também. Eu sou prisioneiro. Ah, tudo bem. Olha ele. Ah, foi preso. Nossa, que bom que eu não fui. Ah, pega. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Pô. Agora que eu fui perceber. Ó, vou pegar o keycard. Keycard. Ai. Ele me prendeu. Não. Eu nem peguei o keycard. Então foi ilegal, eu acho. Eu acho. Tomara que se... Ah, não foi ilegal. Ai, ai. O negócio que dá pra fazer, que é muito legal mesmo. É isso, ó. Vou virar policial. Ó. Vou ficar na cadeia. E aí, olha o que que eu faço. Eu pego a minha arma e eu guardo aqui. E aí, eu viro prisioneiro. Calma. Seis. Cinco. Três. Eita. Colou já pra três, dois e um. Agora eu vou pro prisioneiro. E agora eu tô com uma arma lá no negócio. Mas eu não vou pegar agora, não. Porque eu tô prisioneiro aqui. Eu não vou voltar ali. Aliás, eu não decoro, não, o lugar. Deixa eu correr aqui. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou fugir no mundo clássico. É muito fácil fugir. Não sei por quê. Podia ser um pouco mais difícil. Aqui, ó. Só... Batei aqui. E ainda tá escrito lá em primeira pessoa. Please don't put me. Tipo, por favor, não me batam. É tipo um negócio falando mesmo. Aí. Pou. Aqui, ó. Pou, pou. Ah, entrei do lado errado. Aí. Tem um policial. Meu Deus. Ferrou. Ferrou. Ah, não. Ferrou. Socorro. Não, a SWAT. Ai. Meu Deus. Oh, teve uma atualização? Eu acho que sim. Ai, meu Deus. Socorro. Ai. Ah, fui preso. Não. Teve uma atualização, eu acho. Porque eu... Pou, pou. Quando deu um tiro, foi um monte de bala. Cadê a arma? Aqui? Ou aqui? Aqui. Viu? E aí eu fico com a arma. Oh, cara. Aqui, ó. Tô com a arma. Oh, tem uma nova atualização mesmo. Nossa, a arma fica realista, ó. Oh. Oh, ainda rebate aqui. Pou, 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 pou. Nossa. Aqui. Pou, 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 pou. Ó, cara ali. E aí, cara? Vamos fugir, eu tô com a arma. Vem, vem, vem. Deixa eu... Aqui, vai, vai, vai. Vou correr. Cadê? Ai, meu Deus. Hum, cadê o policial? Quero matar ele pra eu conseguir o key card. Será que dá pra quebrar o negócio ali atirando? Nunca pensei nisso. Deixa eu ver. Pou. Pou, 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 pou. Não, não dá, não. Então, bate, bate. Gente, vem, vem, vem. Aí, vai, corre. Aí. Vai, vamos fugir, vamos fugir. Aí, o cara vai fugir junto comigo. Aí. Agora corre. Eu não vou de carro porque eu não tenho key card, né? Aqui. Aí. Foi. Ó, uma bola de futebol. Eu não vi essa atualização da bola de futebol. Ó. Pou. Pou, 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 pou. E, ah, vou chutar. Gol. Ai, ai, buguei. Nossa. Uh. Olha minhas costas. Meu Deus. Eu virei. Nossa, que bizarro. Eu sou o Chucky, ó. Vou olhar pra vocês, gente. Tã, tã, tã. Que que é isso? É um foguete? É um mini foguete. Um alien que eu uso aqui. Não, me espera, me espera. Por favor, por favor. Eu quero ir junto. Aqui. Bom. Vem. Vai, vou esperar. Vem. Aqui. Entrou. Foi. Agora. Unlock. Deixa eu ver. Aperta Q, né? Pro nitro. O nitro já sabia. Não vou usar agora não. Ui. Nossa. Tô dirigindo mal, hein? Vai. A gente vai pra cidade. Vou usar o nitro daqui a pouco. Ó. Drift. Drift. Aí. Agora eu vou usar o nitro. Um, dois, três e... Fum. Meu Deus. Ai, ai. Ainda voltei. Aqui. Não, não, não. Não tinha isso aí. Ah, não. É bandido. Que susto, hein? Vai. Fica com a arma. Fica com a arma. Atira, atira no pneu. Au. Policial. Nossa, foi atropelado. Calma. Cadê ele? Ali, ó. Aí. Daí 14 de dano. Nossa. Que legal. Tá aparecendo. Ah, não. Não. Eba. Ele me matou. Eba. Nossa, que bom. Que ele me matou. Eu. Ah. Ah. É que... Eu esqueci de salvar, né? Na base. É que se você salvar, na base. E você for pego. Você morre assim. E aí você não volta pra prisão. Mas... Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Vamos lá. Menso sem arma. Vamos. A gente tem que fugir. A gente já fugiu, né? Mas a gente até tem que ficar um pouco fora. Helicóptero! Aqui! Aqui! Ainda é bandido. Ah. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Por que não tem nenhum policial aqui, hein? Fora. Quero então que pegou o keycard. Keycard é bom. Vai, 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 vai. E... Foi! Ah, não. Ufa! Nossa, quase que fechou em mim. Morreu! Morreu na cerca elétrica. Viu? Nunca eu brinquei com eletricidade. Nossa, hinguim seco aqui. Tá pegando. Nossa, eu não sei se vocês ouviram, mas... Deu... Assim, um barulhinho. Esse cara não sabe jogar. Tomara que não, né? Vou arriscar. Eu acho que ele não sabe. Só acho. Escapamos. Ele tá atrás da gente? Não, não tá, não. Que bizarro. Vou pegar esse amarelo. É bem de... Bem de ladrão mesmo. Amarelo, carro amarelo. Não sei por quê. Ai! Meu! Quase que eu bati. Foi por pouco. Ai! Vou na garagem. Pra eu pegar um carro de dia. Di... Dima... Dima... Diamante. Dia... Dia... Diamante. Pronto. Aqui, ó. Peguei um carro de diamante. Diamante. Carro blindado de diamante. Diamante. Prova de balas. Que é um blindado. Aqui. Será que já abriu? Abriu, eu acho. Ah! Vai, vai, vai. Ó! Abriu! Ufa! Que bom! Ó! Consegui! Vou assaltar! Pou, 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 pou! Pega! Peguei. Quinhentos. 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 Ai! Ai! Pegou no laser. Mil. Deixa eu ver. Que é diamante. Nossa, que bonito. Mil quinhentos. Aqui. E dois mil. Pronto. Vamos fugir. É... Como que foge mesmo? Ah, é por aqui, ó. Como é? Aqui. É, aqui mesmo. Vai. Foge, foge. Opa! A luz. Vai, vai, corre. Corre. A luz. Ui. Ai. Ai, ai, ai. A luz pegou. Ai, morri. Não! Não! Eu tinha pegado dois mil de dinheiro. Não! Eu sou ladrão. Que que é isso? Cream Boss. Ah, não. Costão Robots. Mas, nossa. Tem óculos aqui. Tem um negocinho de tapar aqui. A boca. E tem uma capa aqui. Ô, louco. Tem um macaco 47. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um pouco like. E tchau! 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 Tchau!